Meninas, olha eu aqui de novo, acabei de receber essa caixinha aqui em casa de presente. Não sei o que tem aqui dentro, mas sei quem mandou, né? E vou estar abrindo aqui com vocês, pra vocês verem o que que é, que eu também estou mega curiosa pra saber o que tem aqui dentro. Bom, meninas, abri aqui, tem muita coisa aqui dentro, tem um cartãozinho, esse cartãozinho aqui. Ai, é de feliz aniversário, gente, eu vou ler depois, já é de aniversário, já estou ganhando presente de aniversário. Ai que, meu Deus do céu, vou começar a chorar já aqui. Olha, eu sempre quis essa linha aqui, encontro da Círculo, gente, ela é dourada, de verdade, ela é na cor dourada. Ai, muito obrigada, tô amando já aqui. Olha, veio uns cadacinhos, tudo de presente, olha. Solinhas de borracha, emblemazinhos, emblemas. Ai, que chique, que mimos, amei. Olha, veio os moldezinhos de acetato. Ai, gente, muita coisa de presente aqui. Olha, pra preencher declaração, olha o tanto de declaração. Essa declaração aqui, pra quem não sabe, é de preencher pra pôr no correio quando você vai enviar os sapatinhos. Olha o tanto. Nossa, amei. Aqui tem o, aquele que preenche, né, do destinatário. Olha aqui, com o meu logozinho aqui. Esse aqui é o remetente, né, o remetente eu sempre deixo preenchido com o meu endereço. Olha, cadacinhos. E aqui tem um presente em particular. Ai, que esse daqui eu vou abrir também, né. Olha, tanto de coisa, gente. Presente já de nível. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada pelo carinho mesmo, viu. Amei de paixão tudo. Vou abrir esse daqui. Depois vou postar, não sei o que que é, vou postar no meu Instagram, né. Que já é presente de aniversário. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Nunca deixe de faltar nada no seu lar, na tua casa, né. Pra quem me enviou. Ai. Ai, meninas. Tô tão emocionada já de presente de aniversário. Muito obrigada mesmo. Amei tudo, 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 viu. Beijão, meninas. Vim aqui compartilhar com vocês. Mas esse presentinho aqui, né. Esse mimo, esse carinho. Que eu recebi aqui de presentinho de nível. Beijão. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.